Música Reviravolta Morte de Lualva Brás ganha capítulo assustador Queimada viva 3 acusados pelo assassinato da cantora Lualva Brás Vieira Machado Ramos Do grupo Kaoma Foram condenados a 37, 28 e 22 anos de prisão pelo crime de latrocínio Roubo seguido de morte A decisão foi dada na segunda-feira, 8, pela 1º Vara de Saquarema Na região dos Lagos do Rio Os acusados podem recorrer, mas em regime fechado O corpo de Lualva Brás, de 63 anos Vocalista do Kaoma na década de 1990 Foi encontrado em um carro incendiado no dia 19 de janeiro de 2017 O alace de Paula Vieira foi condenado a 37 anos de prisão Além de Gabriel Ferreira dos Santos, que deve cumprir 28 anos E Lucas Silva de Lima, condenado a 22 anos Segundo a polícia, os três homens invadiram a pousada que pertencia a Lualva A colocaram no veículo e levaram para a estrada da barreira Em Bacaxá, distrito de Saquarema A cantora ficou conhecida pelo Ip Chorando Se Foi Segundo a polícia, o alace de Paula Vieira Trabalhava como caseiro na pousada e foi condenado também Por causar incêndio em casa habitada Os acusados foram levados para a cadeia pública José Frederico Marques No complexo penitenciário de Gericenó, na zona oeste do Rio de Janeiro Segundo o delegado titular da 124 dp, Leonardo Macharetti, quando o alace foi preso Ainda em janeiro de 2017, ele confessou o crime e não demonstrou nenhum tipo de arrependimento Na decisão da justiça consta ainda que os acusados arrombaram a porta do quarto E agrediram a cantora intensamente com pauladas, golpes de faca, chutes, socos e enforcando-a Enquanto a vítima pedia socorro Ainda de acordo com a investigação, os homens a colocaram no veículo ainda viva Com a cabeça em contato com um botijão de gás E atearam fogo, causando a sua morte e carbonizando o corpo O trio levou joias, dinheiro, celular, cartão bancário Na imagem de uma santa, aparelhos de surdez e maquiagem Com a cabeça em contato com uma santa, aparelhos de surdez e maquiagem